Seja bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Aos poucos a gente vai fazer esse espaço ganhar forma. Hoje é mais um dia de pintura aqui e a gente decidiu começar mudando completamente a pintura do local pra gente dar início a esse projeto desse estúdio que a gente tá buscando fazer nesse espaço. A gente tem tudo da nossa ideia, mas é aquilo, né? A realidade pode sair bem diferente da expectativa. Mas a gente vai fazer isso ao longo desse vlog. Já se inscreve no canal pra você não perder os próximos conteúdos também. Eu vou documentar tudo isso aqui pra você. Aí você pode se perguntar, Rodrigo, por que a Letícia tá pintando com o pincel menor, no caso, o rolinho menor? Meu amigo, entra a gente aqui. Deixa isso pra lá. Deixa pra lá. A gente só aceita que tá... É porque a minha casa é pequena. Hã? A minha casa é muito pesada. A gente só aceita. Tá ficando bonito. Por que também está? É, tá ficando bonito. Só até metade. Ah, só até metade porque ela mede um metro e uma paçoca e a gente esqueceu a escada. Então, a gente vai terminar essa parte depois. Mostra a minha técnica no canal. Qual sua técnica? Não tem. Então, saldo do dia, duas horas de trabalho, meu, né? No caso. Não vou pagar. Já fiz. Meia de paredes pintadas, sem escada, check e é isso. É. Meia de paredes pintadas. Essa aqui já foi toda. É porque essa parede aqui tem mais de cinco metros. Aqui assim, então, parece pequena. Só que, na verdade, ela é bem grande. Então, tipo, de uma ponta a outra tem mais de cinco metros. Ah, eu acho que é essa outra cor? Isso. Aí, a gente pintou aqui. Amanhã a gente vai trazer a escada, vai terminar essa parte. Aqui. Vamos pintar de outra cor toda essa parte. A porta vai ficar branca, obviamente. Não quero ter problemas com a porta. Porque a porta é muito chata pra pintar. É um rodo diferente. Aqui vai ser outra cor. Nessa parte. E é isso. Dia um. Check. Agora a gente vai comer, descansar. E amanhã a gente tem que sair pra comprar algumas coisas e tudo mais. Gravar na rua geralmente é algo mais complexo. Aqui no Rio de Janeiro. Então, às vezes eu não consigo gravar. Eu pego o celular ali ou algo do tipo pra conseguir. Mas aí, aos pouquinhos a gente vai tomando forma esse estúdio. E estou animado pra tudo que está vindo. Aviso. Nossas primeiras compras já estão a caminho. Recebi meu e-mail. E chegou o momento da gente pintar a segunda parede. E aí, nessa segunda parede, a gente resolveu fazer o mesmo tom de verde que a gente tinha lá no antigo estúdio. A gente quis manter essa parte do antigo estúdio porque a gente acha esteticamente bem bonito. E não vou ser hipócrita. Pra economizar também porque a gente ainda tinha um galão. Isso também porque a gente não queria que ficasse tudo da mesma cor, sabe? Aquela caixa preta apenas. E aí, com algumas divisões que a gente vai ter aqui, com essa divisão de cor, vai ficar algo bem mais bonito. Até pras decorações que a gente está querendo colocar nesse espaço também. E só essa corzinha aí, dele estar pronto assim na pintura, já está ficando filé demais. Estamos quase lá. Está ficando bonito demais. Não tem nada. A única coisa que tem aqui é pintura. E já deu um tchan completamente diferente, já ficou completamente diferente do que estava antes. E muito melhor. Aí daqui a pouco a gente já vai começar a trazer as coisinhas, colocar o sofá, a estante, a mesa provisória por enquanto. Eu já conto isso pra você. Mas está bonito. Nossa. Tá bem, Letícia? É. Dá o tchan de longe. Daqui a pouco o pessoal vai perguntar assim. Rodrigo, você não faz nada, não? Não. Ele está respondendo? Como é que... Não. Aí eu te explico. Eu te pergunto no caso. Como é que você estaria vendo esse vídeo? Não estaria. Letícia, você garra que nem eu? Não. Pronto. Está respondida a sua pergunta. Se você acha que eu não faço nada. Esse vídeo só está saindo graças ao Rodrigo. E a pintura graças à Letícia. Uma outra coisa. Rodrigo, por que vocês estão fazendo tudo isso? Eu tenho uma explicação. A gente sempre gostou de fazer as coisas da nossa forma. Da forma como a gente quer. E a gente é fascinado. A gente era viciado muito mais. Hoje em dia, um pouco menos por conta da correria. Naqueles programas de renovação, sabe? Tipo, Irmãos à Obra. Todas essas coisas que tem em Discover Home and Health. É muito legal. Então, a gente gosta de pegar e fazer e pensar e planejar o que a gente vai fazer. Então, na nossa casa, eu não mostro essa parte, mas na nossa casa, volta e meia, a gente está mudando alguma coisa, renovando alguma coisa. E a gente mesmo vai pensando em tudo isso. E a gente se amarra em fazer dessa forma. Então, isso aqui está sendo prazeroso também. E eu nem estou me cansando. Gente, vocês estão vendo aí no time-lapse também, que eu fico ali com a bandejinha, eu pego as coisas, eu vou fazendo outras coisas. E, além disso, eu sou motorista particular. Eu tenho que ir e vir na Leroy, ficar aí nos locais e tudo mais. E as outras coisas aqui, eu vou fazendo na medida do possível enquanto ela está fazendo aquilo lá. Então, num todo, eu não sou tão inútil assim. E eu avisei que as primeiras coisas já estavam a caminho. Hoje chegaram as luminárias, o nosso banquinho de sapateira, para não andar de sapato aqui dentro e não sujar o estúdio. Então, se você vier aqui e entrar de sapato, meu amigo, o couro vai comer. Então, ali você consegue sentar, tirar o seu sapato também. E, enquanto isso... Estava assistindo o jogo da nossa seleção. Eu confesso que eu fui mais feliz montando a luminária. E aí E aí E aí E aí Quase lá? Não, ainda falta muita coisa, mas estamos bem mais avançados do que a gente estava antes. Você repara até que o som já melhorou um pouco, porque agora já tem algumas coisas, já temos cortina, já temos sofá, os tapetes no chão. Ainda faltam chegar algumas coisas, alguns móveis, né, a maioria deles, diga-se de passagem, ainda falta bastante coisa, a gente está longe de deixar essa aqui 100% pronto, mas logo logo tudo se ajeita e está bonito pra caramba. A gente já trouxe 95% das coisas que estavam no outro estúdio. A gente não trouxe 100% porque não tem como a gente trazer exatamente tudo, porque ainda faltam chegar algumas coisas, falta chegar o móvel onde vai ficar os equipamentos, que é um móvel sensacional, é muito bonito. Aí, o do café, que é onde vão ficar as coisas do café, ainda falta a gente colocar o pegboard, só que pra colocar o pegboard, a gente precisa do móvel do equipamento, que o pegboard vai ficar um pouco acima dele, pra gente organizar, aí sim a gente conseguir organizar o que vai ficar no pegboard, o que vai ficar no armário, o que vai ficar na bancada, o que vai ficar na estante de equipamento que a gente tem do outro lado. Então, aqui, a gente tem bastante espaço pra gente conseguir organizar tudo da forma como eu gostaria antes, que o espaço ficou pequeno, mas ainda falta chegar essas coisas. Inclusive, minha mesa que está aqui na minha frente, ela é completamente provisória, ela não é a mesa que vai ficar aqui ainda, ainda estou vendo a mesa que vai ficar legal pra cá, a mesa, vou esperar chegar e não chegou ainda, então vai ficar essa provisória por enquanto, pra depois eu conseguir botar ela aqui, deixar tudo chininho e aí sim eu consegui fazer também um vídeo especial do estúdio, aquele famoso tour, onde eu vou mostrar tudo desse estúdio em detalhes. E assim a gente vai ganhando forma aos pouquinhos, só que não chegou, acabei de falar, não chegou as coisas todas e eu não vou fazer um vídeo gigantesco, então eu vou finalizar o vlog de hoje por aqui, dessa primeira parte, o vlog 1 dessa saga do estúdio, no caso o vlog 2, porque o primeiro já foi ao ar, mas em breve eu volto aqui mostrando no próximo vlog, de fato, com os outros equipamentos aqui, aí a organização final, e aí você vai acompanhar no próximo vlog, não esquece de se inscrever no canal pra você não perder esse vídeo e os próximos vídeos também aqui do canal, me seguir no Instagram, e eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau. E aí